Música Espaço Cultural do STJ promove lançamento de livros sobre reconhecimento de pessoas em ações criminais. 11 capítulos em mais de 300 páginas e com prefácio, apresentação e organização de ministros do STJ e STF. Este é o livro Reconhecimento de Pessoas, novo regramento sobre o enfoque constitucional. Obras sobre as contribuições que a psicologia do testemunho e as rigorosas diretrizes técnico-jurídicas trazem a respeito do reconhecimento de pessoas, principalmente quando existe alto potencial incriminatório e discriminatório dentro do sistema de justiça. Escrito por 16 autores, o livro também aborda como os conhecimentos científicos vêm contribuindo para uma mudança no reconhecimento de pessoas em ações criminais. Nos artigos, são enfatizados acordos já proferidos pelo STJ e STF. Na cerimônia de lançamento no Espaço Cultural do STJ, o ministro Rogério Schett Cruz, organizador do livro, destacou os impactos sociais provocados por erros de reconhecimento de suspeitos no poder judiciário e a contribuição do trabalho científico dos autores do livro. Inclusive com o uso de ciências outras que não só o direito. Nós, por exemplo, utilizamos muito nos julgamentos a psicologia do testemunho, que demonstra as falsas memórias que muitas vezes levam pessoas a serem condenadas porque alguém, acreditando estar reconhecendo uma pessoa como suspeita autora do crime, leva essa pessoa a uma condenação porque a prova se baseia quase sempre em um único depoimento da vítima. Já o defensor público William Ackermann, também organizador do livro, afirmou que os artigos buscam ampliar a discussão sobre o reconhecimento de pessoas com base nas previsões legais do Código de Processo Penal e da Resolução 484 de 2022 do Conselho Nacional de Justiça. A contribuição está marcada exatamente pela virada da nova regulamentação editada pelo CNJ a fruto do grupo de trabalho que o ministro Rogério Schett coordenou e que todos nós fizemos parte, editando uma resolução que vem trazer ainda outros parâmetros mínimos a serem observados sobre o reconhecimento de pessoas. Legenda Adriana Zanotto